Eu escuto um rumor espalhado entre as nações Quem ouvirá um chamado pra mudar? O tempo é de despertar, quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar E agora eu me levanto pra aclamar e anunciar que a sua justiça virá Chegará o momento em que verei revestido em glória Quem mudou a história e prometeu Que tudo novo se fará Ele é vida eterna O princípio e o fim Em cada tempo, em cada ação O momento é de escolher A quem servir E se Deus está em mim Não há como não amar Ao outro Nisto é revelado o verdadeiro evangelho que Ele veio ensinar E sem medo do futuro Eu aguardo o dia em que Ele virá Chegará O momento em que verei revestido em glória Quem mudou a história Quem mudou a história e prometeu Que tudo novo se fará Ele é vida eterna O princípio e o fim Eu o verei Evestido em glória Eu o verei Chegará o momento em que verem Revestido em glória Quem mudou a história e prometeu Que tudo novo se fará Ele é vida eterna O princípio e o fim O momento em que verem Quem mudou a história e prometeu Que tudo novo se fará Ele é vida eterna O princípio e o fim Eu verei Quem mudou a história Eu verei Quem mudou a história e prometeu Quem mudou a história e prometeu Quem mudou a história e prometeu Quem mudou a história e prometeu